Música Eu tava vendo uma galinha ali, com uns pintinhos, e a galinha eu lembrei de um carrozinho. Sempre é bom um carrozinho, não é bom? Tem gente que gosta de carro. Qual é o brasileiro que não gosta de carro? Mineiro então nem se fala, né? É verdade. Você sabe que lá em Minas tem o Olavo Romão, Romano, que é um grande contador de Carlos, e ele tem livros, ele mandava livros pra mim e tal. Faz tempo que eu não pego o livro dele. E ele contava um caso que morreu um compadre lá deles, e morreu, e pô, eu conto da galinha, né? Olavo, peguei o fio da meada agora. Não pode ver mineiro aqui, já vai. Lembrei do Olavo, né? E o Olavo conta um carrozinho muito interessante, que morreu um compadre, e no interior é muito comum, durante a noite, pra passar o velório lá, eles fazerem, comprar uma pinguinha, fazer um pastelzinho, né? Isso é comum, pra passar a noite. Já aproveita, né? Já aproveita, um chopinho às vezes, uma cervejinha, né? Então, eles estavam, é tudo pobre, eles estavam lá, assim, tinha morrido o compadre, estavam lá uns compadres, a mulher, a viúva, coitada, lá, chorosa. Aí, um gaiato lá, um mineirinho lá, falou, ó, gente, vamos fazer uma vaquinha aí, pra nós comprar umas coisas aí? Ah, vamos, ué. Aí, um falou, ó, eu dou dinheiro pra pinga. O outro falou, dou pro pasteizinho. O outro falou, ó, eu dou pra cervejinha. Aí, a mulher falou, ó, eu também quero ajudar. Ela falou, a senhora já entrou com o defunto. A senhora já entrou com o defunto. A senhora não precisa dar nada. Já deu o presente, já. A senhora já deu o defunto, já entrou com o defunto. Porque tem que entrar com as coisas. Mas a da galinha, o caboclo era miserável, e chegou, e chegou na casa dele um outro compadre. Chegou lá, ele tá, e chegou na hora quase da janta. E tinha um garotinho lá, o dono da casa, e um rapazinho, um menininho lá. E chegou na hora da janta. Na hora boa. A cheirinha. E o cheirinho ali, e lá. O caboclo falou, ó, vou esperar uma janta aí. Aí, ó, você já vai jantar? Aí, mulher, tá comido aí pra nós. Aí, trouxe com um boquinho de arroz, com um boquinho de feijão, tá, uma abobrinha. Comendo a calinha. Aí, pode comer. Aí, começaram a comer. Entra o menininho. E falou, pai, a mãe mandou perguntar se já pode trazer a galinha. Ele falou, não, não, não. Não dá nem a hora, não. Não é a hora, não. O caboclo falou assim, ó, pensou assim, ó, que filha da mãe miserável. Ele tá deixando a galinha pra eu não comer, pra comer só arroz, feijão e abóbora aqui, né? Eu vou fazer a hora aqui, não vou comer tão fácil, não, né? E fingia que comia e não comia. O moleque entrava de novo. Ô, pai, a mãe mandou perguntar se já pode trazer a galinha. Não, eu falei, não, menino. Vai pra lá. Não dá não. Eu vou avisar você. Ô, mas que homem miserável. Ele tá comendo. Aí, daqui a pouco, o moleque entrava de novo. Olha, põe, entra a galinha. Não, ainda não, menino. Eu tinha medo da mãe. Eu falei pra ninguém, eu te aviso. O moleque foi lá pra cozinha e aí fala, quer saber de uma coisa? É, o caboclo falou, né? Ah, eu vou comer arroz, abóbora mesmo, porque esse caboclo é miserável mesmo. E aí, fica a galinha dele. É, comeu tudo. Ô, pai, a mãe mandou perguntar se já pode trazer a galinha. Ele falou, agora pode. Aí, o caboclo falou assim, ah, não, o senhor vai desculpar, mas eu não preciso de galinha, não. Eu não vou comer galinha, não. Eu tô satisfeito. Quem foi que falou pra você que você vai comer galinha? A galinha que vai comer os grãos de arroz que você deixou cair no chão, hein?